E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, me chamo Verônica Santos Tô aqui separando algumas mudas que eu vou fazer enxerto e aí resolvi gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês um pouco da preparação da pré-enxertia que eu faço aqui, né? Antes de fazer o enxerto eu gosto de preparar um pouco as plantas, tanto o cavalo que vai receber o material genético e também a planta que eu vou tirar o material genético, né? Aqui é o cavaleiro. Aí eu separei umas mudas ali que eu pensava que não ia enxertar tão cedo mas já tá me dando vontade de fazer enxerto nelas, então eu já retirei elas lá, vou contar aqui pra vocês como é que eu faço, vou mostrar elas ali. Olha o meu poço lá no fundo, eu mostrei ele lá no último vídeo que eu postei o vídeo do poço. Daqui a pouco eu vou lá pra mostrar pra vocês, pra quem não viu no último vídeo se você não viu, veja lá o último vídeo, viu? Que eu mostro lá o passo a passo como eu fiz do início até chegar naquele ponto. Não dá falta fazer algumas coisinhas, dar uns acabamentos, mas aí a gente vai fazendo aos poucos, né? Tem umas plantas aqui que eu tô querendo fazer umas matrizes, que eu tô só com uma e eu gosto de ter outra matriz cheia de galho, eu gosto de ter pelo menos duas e aí eu já vou fazer a matriz e também enxertos, né? Tem enxertos aí pra venda aí os enxertos de venda são enxertos padrão um cavalo com um galho, viu? Aí as matrizes eu gosto de fazer de uma planta bem galhada né? Pra ter bastante material e também porque eu gosto das minhas plantas de cola da coleção, as minhas matrizes com a copa bem cheia, bem volumosa aí eu já procuro fazer de uma planta assim Fora dos enxertos de cicatriz que eu deixo aí que eu faço aí no canal, eu mostro pra vocês onde tiver um espacinho pra colocar eu coloco, falando nisso já tem tempo porque eu não faço um enxerto desse, viu? E aí, você já fez? Me conta aí, deixa aí nos comentários já fez o enxerto na cicatriz do primeiro enxerto se você não viu, quer ver deixa aí, Verônica, não vi, quero ver de novo já vi, quero ver de novo eu procuro umas ali tem umas ali que tem pra fazer e aí, se tiver muitos comentários você querendo ver eu faço um vídeo gravo quando eu for fazer, né? essa semana eu tô querendo fazer uns eu gravo e deixo aqui no canal pra você ver também essa bonita que eu estou aqui é a minha pequi tá bem bonita caiu uma florzinha velha ali é o enxerto novo também chegou aqui na minha casa essa aqui é a minha matriz no caso, vai ficar, né? a não ser que eu faça outra depois eu vou fazer outra mais galhada quando esse material genético crescer um pouco mais e ela tá bem bonita eu gostei muito da floração dela ela abre com um tomzinho amarelo assim, ó e aí vai ficando mais clarinho e um bronzeado de rosa um leve rosado, na verdade e aqui, pessoal, tá tendo muitas mudanças esses dias a gente sempre tá mudando, né? colocando mais planta comprando mais planta cor nova fiz a mudança lá embaixo tô mudando muita coisa lá embaixo não tá finalizado esse espaço aqui que eu tinha algumas plantas os cactos que eu tinha colocado aqui, ó eu tô mudando essa semana eu já quebrei tudo isso aqui, ó eu mesma quebrei diminuí porque essa parte aqui era bem larga vinha mais ou menos até aqui assim mais duas fileiras de bloco aí eu diminuí ele botei pra lá já enchei de areia aqui que eu vou colocar a cimenta aqui em cima vou refazer aqui no pé da parede organizar aqui depois eu vou fazer uma cobertura ou com pedrinhas ou com casca de pino tô pensando em colocar casca de pino pra colocar alguns cactos e vasos de cacto aqui é... o espaço aqui também ficou mais aberto, ó porque tava bem mais fino aqui pra passar era muito ruim pra passar com o carrinho de mão a gente sempre precisa tá passando com o carrinho de mão pra cima e pra baixo pra pegar nossas coisas afastei aqui também essas duas partilheiras coloquei ela mais pra lá que aqui embaixo tinha uns blocos eu tirei deixei ela mais pra baixo e coloquei mais outra aqui na lateral ficou bem aberta aqui assim, ó aqui tá duas bancadas que tanto dá pra mexer por esse lado como por esse aqui tá assim, ó como tava sempre olha a minha pompom pluma buquê pluma buquê só falo pompom esse foi o primeiro buquê que deu mostrei o vídeo dela pra vocês já caiu todos e esse aqui é um novo buquê aí tá aqui linda a minha BRD 47 tá ali cheirinha de flor linda abriu outra BRD ali um pouco rasgada a primeira floração dela em breve terá eixertos disponíveis dessa aqui viu você compra o eixerto aí comigo com esse número e o Juliano envia as plantas BRD deixa eu ver quem é essa RA na verdade viu mas é dos barões RA55 ó eita já soltou a flor poxa olha que tom que tom maravilhoso dela bem bonita viu sacia de botão depois a gente vê os outros ó BRD 47 tá um osso né tá bem bonita depois que eu coloquei ela aqui ela conseguiu abrir bem as suas flores não queimou tanto mas também agora esses dias não tá chovendo tanto como tava vou ver aqui que eu quero tirar uma foto delas aí esses dias como eu acredito que esteja pegando o som o som dos carros passando lá na pista e fica um barulho bem alto quando tá pra chover vou colocar aqui pra me fazer a foto pra ficar uma foto bem bonita ó vou fazer a foto da capa aí tem umas plantas aqui que eu já coloquei pra preparar pra fazer encheito olha essa que eu vou cortar aqui a Vitória eu vou fazer uma encheito dela essas aqui é pra mim cortar e aí eu coloquei elas aqui aí estavam com acros eu vou limpar tirar esses galhinhos fininhos assim é tipo esses bem miudinhos bem magrelinhos e deixar os maiorzinhos pra fazer o encheito porque ela tem muitos se tivesse pouco não ia nem tirar mas tem muitos ó tudo pra enxertar essa aqui também que eu vou enxertar nela fazer o enxerto aqui e essas que eu falei essas aqui são minhas naturais de semente elas eu pensei que eu não fosse enxertar elas tão cedo mas eu tô com vontade de colocar enxerto nelas são todas cor de rosa vou cortar e fazer enxerto nelas aí eu já trouxe elas pra cá porque elas estavam ali embaixo na parte que não tem plástico aqui embaixo é tudo aberto não tem plástico não tem sombrito não tem nada tirei elas lá do tempo pra não ficar na chuva porque quando eu vou fazer enxerto eu não gosto de enxarcar a planta nem o substrato eu gosto de deixar uns dias sem estar tão molhada aqui no substrato eu prefiro acho que pega bem melhor o enxerto principalmente nesse tempo um pouco mais frio aqui só tá um pouco mais frio porque tá tá querendo chover mas não é tempo de ficar frio ainda não aí se tiver chovendo muito aí você não faça enxerto porque aí corre o risco de você perder seu material genético já pensou? você corta a sua planta aqui ó pra tirar o material e o enxerto não pega apodrece você perde o material genético sua planta ficou com pouco material né? aí não arrisque aqui é porque chove mas é muito quente na minha cidade ainda é muito quente mesmo chovendo não fica frio fica uma temperatura boa aí não tem problema agora cidades que fica muito frio você evite vou fazer outra matriz da minha palminha porque que eu tinha outra matriz maior que essa aí eu vendi a Rosemary comprou aí agora eu vou tentar vou fazer acho que nessa daqui e aí como eu já tirei elas da chuva assim que eu terminar de gravar o vídeo eu vou vir aqui retirar todas as folhas vou preparar elas ó como eu vou fazer enxerto eu arranco as folhas desse jeito se fosse pra mim no caso dessas aqui tirar material eu ia cortar só as folhinhas assim ó e deixar o topinho que ela mesmo ia soltar que eu não gosto que eu acho que pode ser né vai que danifique uma geminha ou outra mas eu não sei então eu prefiro fazer daquele jeito que eu gosto e quando é o cavalo que é esse aqui eu vou retirar as folhas aqui e também como eu já retirei da chuva né então a primeira coisa retirar o tempo da chuva não molhar tanto se aí tá quente você só não vai fazer a rega aí você prepara ela pra receber o enxerto né pra receber o material genético de outra cor aí vou tirar esses galhinhos aqui ó miudinho que essa aqui também nem desenvolve se você tivesse o material fininho que coubesse aqui dá até pra colocar o enxerto tipo esse aqui mas aí não tem necessidade porque já tem muitos galhos ó aí depois eu vou vir aqui organizar direitinho tirar das outras também é o terceiro o material genético que é aqui essa aqui é uma TS-333 eu já retirei as folhas dela ó já tirei aqui tem uns acho que eu chovei três dias alguma coisa assim pra esse material aqui ó que tava bem molinho e ele ficar um pouco mais maduro ficar um pouco mais firme pra na hora que eu for cortar ficar melhor de fazer enxerto de fita e de cola também né correr o risco dele murchar porque quando é uma ponteira muito molinha ele murcha com mais facilidade aí você vem aqui e retira também as folhinhas assim ó que depois esse topinho aqui ele vai amarelar sozinho e cair essa planta também que eu vou cortar aqui ó porque tá com esse galho bem longo essa forma natural de semente que eu comprei que tem uma cor bonita eu já vou fazer jeito dela vou deixar aqui embaixo ó e deixar esses brotinhos aqui eu quero que a copa dela fique toda redondinha essa essa daqui também eu tava cheia de ácaro ô bicha triste pra dar ácaro crendo aos padres mas dá ácaro viu eu vou limpar todas as folhas dela mesmo ela tendo cheia de botão eu vou retirar tudo vou fazer a poda pra poder fazer mais enxerto dela e aí eu vou depois disso da poda eu vou deixar ela lá no tempo pra ela já vir com folhas lá no tempo e livrar um pouco desses ácaros nela porque ela dá muito ácaro então essas plantas que dão mais ácaro deixem em um local bem aberto que curra bastante vento no tempo mesmo no tempo as minhas que estão com ácaro é as que ficam mais bonitas vou fazer também enxerto das minhas variegatas que estão feinhas vou replicar elas essa daqui essa daqui vou replicar essa daqui e aí já coloquei aqui ó essas plantas aqui é porque eu vou fazer enxerto delas aí já coloquei elas aqui da palminha né que tá ali pra colocar aqui nessas plantas bem galhadas aqui eu também tô com esses é nessas duas raízes aqui que eu tirei resolvi guardar não é sempre que eu guardo mas as vezes quando eu gosto de uma eu guardo essa daqui eu vou colocar o material genético dela já fiz enxerto assim em raiz queria colocar o material um pouco mais grosso pra ficar próximo aqui dela eu vou cortar limpar certinho e aqui também tipo esse ó é difícil você achar um galho pra você fazer o enxerto assim aí eu vou cortar a grossa aqui essa parte grossa eu vou tirar aqui umas duas três gemas e colocar aqui e a ponteira eu enxerto em outra planta num cavalo normal desses aí você coloca um ou dois pra poder preencher um pouco mais o espaço olha essa aqui essa também eu fiz numa raiz só que essa era uma raiz fininha eu coloquei três ela já floriu eu já mostrei ela bem florida aqui no canal aqui foi uma planta que eu salvei da podridão foi cortada toda a banda dela tadinha mas já tá verdinha já soltou passei cola num tempo passei cola já soltou tá ficando verdinha daqui um tempo nem vai parecer que ela teve alguma coisa com uma cicatrização rápida e boa principalmente quando ela é novinha que ela é mudinha é mais rápido porque ela tá se desenvolvendo um pouco mais rápido aqui eu tenho essa outra muda que ela floriu muito eu mostrei ela florida aqui pra vocês ó foi também um enxerto esse aqui já tem mais de um ano é o enxerto aqui numa raiz tipo aquela lá ó coloquei quatro dois desenvolveu muito bem aqueles dois tão mais apertadinhos né mais mirrados ó aqui levantou até a parte do caldex dela ó que não tinha isso aqui foi a planta que puxou assim pra cima ó como ficou dá super certo e aí depois que você fez o enxerto não deixe na chuva não deixe tomar muita chuva olha a minha Júlio César como tá essa aqui é lenta de crescimento tem um tempo que ela para entra em dormência o menino aí não tem nada que faça ela sair do lugar demora, viu depois ela começa a crescer de novo Júlio César tá bem bonita olha a minha buquepim que parece vermelha né ai pessoal já esquecendo que essa aqui começou a abrir pena que e também pessoal essa daqui ó o que o ácaro faz isso aqui é ácaro vou tirar até uma folha aqui pra vocês verem ele andando ainda mais nos dias que tá chovendo que a gente não lava as folhas deixa eu ver se vai focar aqui, peraí é que ó que ele se aproveita olha ele aí ó esses pontinhos com dois olhinhos pretos é ácaro é o bichinho que raspa essa folha essa parte raspada é deles eles raspam mesmo a folha olha aí ó dá pra ver perfeitamente olha ele andando aí tá vendo que dá pra ver ó correndo porque o celular fica desfocando olha ele esse bichinho é atentado não deixa a sua planta desenvolver a planta fica mirrada nunca sai do lugar e fica com esse aspecto de raspado aqui ó as folhas começam a ficar feias miúdas meio assim ó enroladinhas essa aqui EV essa aqui é a EV 214 eu não sei se é libélula eu vou deixar o nome dela também na tela porque é um enxerto novo aí eu não peguei o nome direito ainda as outras não as outras eu já conheço todas o código o nome ó é maravilhosa essa flor começou a abrir agora de manhã ela ainda vai abrir mais né crescer mais parece ser de média grande porque é um botão que começou a abrir ainda eu que dei uma ajudadinha aqui de leve eu tava curiosa na hora que eu vim gravar o vídeo ó três camadas de pétala é um pouquinho mais escura do que aparenta no celular ela tem deixa eu ver um, dois, três três tons tem um roxo meio que azulado um pouco puxando aqui pra um um tom de rosa bem diferente bonito e esse esse tomzinho aqui meio que assim lilás essa parte branca mais clarinha aqui que parece branco não é branco é bem bonita o tom dela lembra um pouco a platinhos lembra assim um jeito né deixa eu ver não é diferente vou mostrar aqui outra também abrindo do mesmo jeito abrindo não é muito diferente né dá pra ver perfeitamente que é bem diferente a platino é bem diferente não tem semelhanças assim não essa aqui eu já mostrei também no último vídeo essa tem disponível no catálogo viu eu achei que o novo já tá florindo tá vindo mais botões aqui né quando flora assim com três quatro botões cinco já mostra um pouco que é boa de floração porque tem plantas que flora e vem uma flor só mas ela já vem logo com quatro olha que linda essa daqui é a spider essa vez ela veio uma flor média mas ela tem uma florzona pessoal pense numa planta que tem uma florzona bonita e grande é ela essa floração veio menor mas é muito linda a spider essa aqui é a golden mountain é um amarelozinho bem delicado bem bonita a planta também tá bem bonita as folhagens tão bonitas que não tão com ácaro olha essas como tão bonita olha a minha malévola gente do céu já mostrei a malévola mas realmente a malévola é perfeita eu disse realmente porque uma amiga minha franciane tinha a malévola e ela falava que era maravilhosa e realmente é maravilhosa mesmo muito bonita muito bonita ela fica assim toda vermelha depois mas demora um pouquinho um pozinho que caiu aqui ó linda demais média flor média uma folhagem bem bonita desenvolvimento bem bom fiz poda nela um dia desse já cresceu bastante deu um comentário num vídeo que eu postei a malévola eu não anotei o nome mas a pessoa colocou assim que tinha feito o enxerto da malévola e não tinha desenvolvido mas aí pode ser o cavalo se o cavalo estiver passando por alguma podridão quando você fizer o enxerto o enxerto que a gente coloca em cima não desenvolve que preste não desenvolve direito não sai do lugar porque a planta está focada naquela podridão que está lá na raiz então aí você não está vendo ou se o cavalo for virótico se tiver um cavalo que esteja com vírus o VM aí tem enxerto que a gente coloca que não vai desenvolver por isso que eu não gosto de plantas viróticas gosto de plantas saudáveis viu e aí pra você que quer comprar um enxerto saudável é só chamar no catálogo que os enxertos são saudáveis e por isso que desenvolve por isso que cresce e floresce bem porque são plantas saudáveis viu ó folhagem bem bonita esses enxertos que chegou ó Juliana envia esses enxertos ó e aí você me chama aí nesse contato eu vou lhe atender eu lhe atendo a gente fecha a compra e você vai receber uma muda assim ó um caldex assim tá vendo e uma muda saudável que em breve você vai ver a floração né só com tomar conta pra não não dar ácaro né e se der você vai ter que cuidar né tente fazer a rega se não tiver chovendo fazer a rega eu tento fazer né hoje eu não vou molhar mas sempre eu venho faço a rega ou usar algum produtinho e aí você vai controlando tirando do ácaro é sossegado eu mesmo só tenho mais trabalho com ele mas tirando disso o resto é tranquilo ah sim pessoal essa daqui ó também tá bem bonita a minha dama da noite a EV 180 tá bem florida tá parecendo um pouco a prima de Sansão a Sansão do jeito assim desbotada bem bonita olha essa essa aqui deu uma queimada um pouco ó essa aqui é a LB02 ó tá abrindo esses botões aqui e eu vou finalizar o vídeo por aqui mesmo pessoal sim a minha coleção de cactos tá aqui porque eu tirei de lá né que eu tô organizando lá vou tentar deixar lá bonitinho tentar né e por enquanto eu coloquei eles aqui ontem eles tomaram a chuva toda que eu coloquei lá no tempo aí depois eu trouxe pra cá pra não tomar tanta chuva assim né porque também não tem tanto tempo que eles estão replantados aí eu não quis arriscar não quis tirar e aí pra você que quer ver o passo a passo desse poço no último vídeo eu deixei aí como foi feito tudo viu e até o próximo vídeo pessoal